Música Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. E os festeiros de agosto de 2013, Pedro, Jani, Wilton e Tereza, realizaram o Jantar Brasileiro. O evento aconteceu no Salão de Festas do Colégio São José. Acompanhe agora um pouco mais de como foi essa festa. Muita gente chegando, casa lotada, né? Na verdade, nós temos um recorde de público hoje. Eu acho que nós chegamos a 326 convites vendidos. Aliás, conta pra gente um pouquinho. O que as pessoas vão encontrar no jantar de hoje aqui? Bom, na verdade, nós temos boas-vindas com comidas típicas das principais festas religiosas do Brasil. Então, nós temos o vatapá do Senhor do Bom Fim, a gente tem uma paçoquinha de São Benedito, nós temos pãozinho de queijo de Nossa Senhora do Rosário, temos também o canudinho de palmito das festas de São José, e a gente encerra esse ciclo das festas com um sanduichinho de pernil das festas de agosto. Que bacana, que legal. Então, as pessoas vão curtir muita coisa gostosa, muita coisa legal aqui na festa. Isso. Depois disso, nós temos um jantar com 30 pratos que permeiam todas as regiões brasileiras. Um abração pra vocês, deem sucesso aí com mais um jantar brilhante das festas de agosto. E a gente vai se ver mais por aí também, vamos mostrar mais detalhes desse evento, tá bom? Com certeza, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Zé. Muito bem, eu falo agora com a Renata Pizzi, cantora, que vai se apresentar daqui a pouquinho também nesse jantar da festa de agosto. Como é que está a expectativa, Renata? Grande. Estou muito feliz de estar vindo aqui de novo pra São Roque, pra cidade de São Roque. É um prazer imenso, a festa está maravilhosa. E é bom que condiz muito com o meu repertório. Eu sempre cantei muito música brasileira. O meu repertório é constituído disso, né? Então, acho que vai ficar tudo encaixadinho, vai ser gostoso. Fala pra gente um pouco mais do seu trabalho. Você está cantando atualmente no Bar Brama, em São Paulo, é isso? Isso. Já cantei muito no Bar Brama, agora estou com outros projetos. Lancei meu CD agora no final do ano passado, com participações maravilhosas. Roberto Menescal, tem uma música nossa também com o Cazuza, a parceria do Cazuza, uma letra inédita. Então, tem um monte de surpresas, então estou trabalhando mais em cima disso agora. Aliás, você já conhecia São Roque, você esteve numa festa em São Roque também, né? Sim, sim, da Jane, que está organizando. E eu estou felicíssima de estar voltando. Diz ela que parece que voltarei mais vezes, né? Com certeza. Sim, vou torcer. Aliás, você tem uma presença muito especial, muito legal. As pessoas já estão curtindo um pouco da sua voz. Agora uma palinha para quem está assistindo a gente nesse momento. Pode ser uma palinha para quem está em casa, para quem está vendo o nosso vídeo. Um pouquinho mais para cá, mais aqui no centro, isso da câmera. Nós estamos aqui gravando num corredor meio apertadinho, talvez faça essa imagem aí, né? Eu estou bem apertado. Pode ser, Renata? Claro, fazer alguma coisa brasileira aqui para vocês. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, me doeu. A culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Muito bem, Renata. Parabéns para você também. É um prazer curtir o seu show também e gravar um pouco mais para que as pessoas assistam em casa um pouco do seu trabalho, tá bom? Bom, espero que vocês curtam. Muito obrigada, viu? São Roque, um beijo para você. Muito obrigada. Olha, acho que foi a primeira vez que você grava uma entrevista tão apertadinho, no espaço tão apertado. Calor humano aqui é bom, viu, gente? Aliás, nós estamos aqui perto do palco, né? E ela não pode ficar aparecendo em público, por isso nós gravamos nesse corredor aqui, né? Isso, isso. Estamos nos bastidores. É verdade. Um abração para você. Valeu, Renata. Obrigada, obrigada. Muito bem, agora eu falo com certeza de agosto de 2013, que nos comenta um pouco mais das festas de agosto e também desse jantar bem brasileiro. Tudo bem com você, tudo certinho? Tudo bem, a gente está tentando fazer alguma coisa diferente, então o jantar foi feito especificamente para o Brasil mesmo, né? Aliás, um tema muito especial, muita gente, casa cheia hoje, né? É, graças a Deus, nós tivemos um sucesso muito grande com a venda dos convites, né? E o pessoal aceitou muito bem esse tipo de jantar. E a senhora, como é que está a expectativa, curtindo bastante o jantar? Bastante. A expectativa é grande, está muito bom. As pessoas são ótimas, agradeço a todos que vieram. Vai ter uma atração especial hoje também, né? Vai ter sim. Isso, e que eles voltem... Nos próximos jantares. Próximos, né? É isso aí. Uma abração para a senhora também. Muito bem, agora eu falo com o Pedro. Pedro, como é que está a expectativa para esse jantar? A expectativa é muito grande e com muita alegria, porque todos os amigos, todos os convidados que nós contactamos estão presentes. Nós preparamos uma festa muito bonita, um jantar tipicamente brasileiro. Nós esperamos que todos apreciem e gostem muito. Tá certo. Jane, e você, como é que está o coração para esse evento? Olha, Carlos, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença. É uma honra receber vocês daqui da imprensa, viu? Olha, nós fizemos o melhor, né? Nós abrangemos várias regiões do Brasil e a gente tentou fazer uma coisa diferente. E eu acho que o pessoal está gostando. Tomara que sim, né? É uma alegria estar recebendo os amigos, todo mundo aqui. Essa decoração está bonita. Eu falei agora há pouco também com o Osleviário, que é o chefe aqui da cozinha, né? E tem pratos maravilhosos, né? Eu agradeço, né? Tomara que todo mundo fique bem feliz, satisfeito. A gente fez esse evento mesmo para todos os amigos, para as pessoas que estão aqui hoje, né? E vamos escutir um show bacana daqui a pouquinho também. Sim, com a Renata Pizzi, lá do Bar Brama, de São Paulo. Ela é uma pessoa bastante conceituada lá no palco do Bar Brama e a gente ficou muito feliz que tudo deu certo. Tá certo. Um abração para vocês. Sucesso em mais esse evento. Obrigada, obrigada, Carlos, viu? Pelo apoio, pelo incentivo que você dá sempre para a gente. Nós estamos muito felizes. Obrigadão. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Não tem alguma coisa de menos com o teu coração. Não tem alguma coisa de menos com o teu coração. Não tem alguma coisa de menos com o teu coração. Não tem alguma coisa de menos com o teu coração. Não tem alguma coisa de menos com o teu coração. A gente pega, a gente entrega. A gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer Como essa mulher é que é Como a mulher não faz assim Carinha não é mulher Não sabe não, não, não A gente pensa, a gente pensa A mulher que pega, pega, o que não vai soltar E entre, onde, onde, onde? Põe não, não! É o meu call Põe não, não! Põe não, não! E não tem nada, não tem nada, não tem nada E não tem nada, não tem nada E não tem nada, não tem nada, não tem nada Nós gostaríamos, os dois casais festeiros, de agradecer a presença de todos Agradecer o apoio valioso de nossos patrocinadores Agradecer a presença de autoridades que nós parabenizamos também E principalmente, agradecer ao nosso chefe, Osley, que tanto colaborou para que nós pudéssemos produzir esse evento Nós esperamos que vocês estejam gostando e que vocês possam estar aproveitando Nós gostaríamos de convidá-los a comer um prato quente e que possam continuar saboreando essa festa que fizemos para vocês Muito obrigado a todos Agradecer o apoio valioso para que nós pudéssemos produzir esse evento Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Agradecer o apoio valioso para que nós pudéssemos fazer esse evento Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos